Reinaldo Governador, pra frente com responsabilidade. A gente chega ao mundo sem se dar conta que a vida vai ser um grande aprendizado e que todos nascem com esse mesmo direito de aprender, para no caminho se tornar um cidadão, pronto para construir uma vida digna. Maritura. Presente. Paulo. Presente. Amanda. Presente. É uma felicidade para mim ver o resultado da educação servindo o Estado. Essa garantia de bons salários, uma boa remuneração, um bom ambiente de trabalho, ela é muito importante. Nós tivemos enormes desafios a partir de 2015 para reestruturar o setor educacional no Mato Grosso do Sul. Acho que um dos primeiros desafios e talvez o maior deles foi valorizar os nossos professores. Hoje nós pagamos o melhor salário de professor do Brasil, mas junto com o melhor salário, nós tivemos outros avanços extraordinários. O IDEB de Mato Grosso do Sul cresceu. Dados do Ministério da Educação apontam que desde que assumimos o governo, a qualidade da educação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, melhorou muito. Todos os ambientes estão reformados. E a comunidade escolar, os alunos, os professores, os pais, o servidor, todos estão muito felizes com esse presente que nós recebemos. Eu me sinto bem aqui dentro. A reforma, a escola ficou muito legal. Eu sinto mais prazer de estudar. Eu nunca vou querer sair, só acho que eu só vou sair quando eu terminar a escola toda. Assim como a escola da Lorena, mais de 265 escolas estaduais receberam melhorias. Tem também escola novinha como a da Amanda, construída em Dourados, a do Gustavo em Miranda e a do Silas em Takuru. Mesa nova, cadeira nova. Antes a escola não era assim, né? Agora mudou e tá bem legal. Muitas vezes os alunos terminam o ensino médio e não conseguem entrar numa universidade gratuita, pública e para de estudar. O governo tá ofertando vagas pra que eles continuem estudando, se formem, tenham um curso superior e possam enfrentar os grandes desafios. A partir do Vale Universidade eu tenho uma possibilidade de concluir meu curso. Principalmente de uma pessoa que não tem renda ou pouca renda, né? Ou seja, ele foi fundamental na minha formação. Pretendo ser professor a partir de janeiro de 2019. Antes não tinha, agora tem. Ensino de qualidade na capital interior, pra criança e adolescente com futuro promissor. Antes não tinha, agora tem. Professor valorizado, com o melhor salário do Brasil. E debe crescendo, com aluno aprendendo mais e faltando menos. Antes não tinha, agora tem. Mais escolas em tempo integral. Kit escolar no início das aulas, merenda caprichada e matrícula 100% digital. Antes não tinha, agora tem. E aí? Bora bater aquele papo reto? Quando um aluno mostra o que fizeram de bom na sua escola, ou um jovem entra pra faculdade porque o Estado ajudou, fez o seu papel, eu sinto esperança. Nos últimos três anos eu vi uma universidade estadual ser entregue em Campo Grande, vi a educação andar pra frente. E tô vendo o professor ser valorizado com um salário merecido. Mas só um fez. Isso me dá uma certeza. A gente tá sim no caminho certo. Reinaldo 45, pra frente com responsabilidade.